Toda doença causa prejuízos e por isso deve ser combatida de forma eficaz. Alguns antibióticos são muito fracos, outros antibióticos tradicionais já não dão conta do recado. Ainda bem que existe Kinetomax, o poderoso antibiótico que acaba com as doenças de uma vez. Com uma só aplicação, cura o gado e ele volta rápido para a produção. Pode confiar, Kinetomax é da Bayer. Se é Bayer, é bom.